Rapaziada, tô com frio aqui, vai começar o jogo, tô no edredom, tá frio pra caramba Segurar a onda aqui né, vamos ver quanto tempo eu consigo ficar deitada aqui e assistir no jogo Ai meu Deus do céu, será que passa a Palmeiras? Tá aqui parindo, vamos ver né Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Ai meu Deus, começou a parada véi, meu Deus, vamos ver o que que dá isso Vamos Palmeiras, pra cima essa porra, já deu mão lá caralho, merda hein, vamos lá Vai Gertão, ai meu Deus do céu, como é que fica nervoso, não dá frio vai, como é que fica, esquenta tudo o corpo cara, meu Deus Ai ai ai, é só 4 minutos hein, nem 3 minutos, nem 5 minutos hein, meu filho de novo Vou tá de foda véi Ai meu Deus, jogo meio amarrado cara, que coisa Rapaz Que jogada agora, meu Deus 8 minutos ali, quase mano Dudu véi Jogadaça lá, olha Quase quando ele pede o Scarpa, quase chega O cara que sopa esse canteio Vamos lá, Verdão Não vai ter um VAR aí, não vai ter um VAR aí, 15 minutos Porra véi Empurrão no Rony dentro da área Eita, não teve VAR hein Que merda véi Se fosse do Atlético Mineiro ia ter né Pra variar Jogada perigosa agora hein 21 minutos, galo Cobrança de falta O Everton Ih, o cara pegaram as bolas E não enxuta, ai o Everton Se morta Vai Scarpa Bate essa falta lá dentro Scarpa Lá na gaveta véi Faz a nossa alegria Barreira, mano Que bosta Ah Cabeça Não vai dar nada essa jogada Aí, a cagada Já começou cagado véi O Danilo vai ser expulso Ê, mas que merda Como é que faz uma merda dessa num jogo desse mano Puta que cagada véi Mereceu cartão vermelho É cartão cara, o que que ele faz véi Como é que faz uma jogada dessa Porra mano Que cagada hein No jogo tá o Tite assistindo o Danilo Que cagada véi Puta que pariu Cara Que cagada véi Como é que se dá um... Meu... Que absurdo O Danilo do céu Meu Deus Vai ser foda Cara Que merda hein Agora Que vier lucro né véi Que cagada véi Que cagada hein Danilo Pelo amor de Deus véi Foda Pronto Aí o Atlético Mineiro já chegou Na primeira Que merda hein Agora o Gustavo Gomes caiu na área Vamos ver o que que os caras vão dar Vamos ver Deu impedimento do Scarpa Do Scarpa não Do Do Ah Sei lá Certo pênalti Certo pênalti Que o que a gente vê vai agora Pra mim é roubo já véi Porque... O Rony caiu na área ali Os cara nem... nem... Não fizeram porra nenhuma Agora deu impedimento E o vai não vai chamar Ah não pode cara É sacanagem demais isso ai já Pelo amor de Deus É um absurdo né Pra expulsar o Danilo chamou o VAR Agora pra ver se realmente foi impedimento Não tem VAR Uma puta de pariu véi Estão roubando já Vai tomar naquele lugar Já fiquei bravo Ai cara Agora é sufoco hein O Everton pegou uma bola do Hulk agora mano E agora é só dar galo 38 minutos Um jogador a mais véi Imagina Cara vamos pra cima cara Cagada do Danilo hein véi Primeiro tempo foi né Um a menos véi Puta que cagada hein Danilo Que cagada hein Danilo Tomar naquele lugar hein véi Vamos aguardar o segundo tempo agora né Começar o sofrimento né Agora de novo agora Segundo tempo é sofrimento mesmo né Um a menos cara vai ser foda Vai ser foda Vai ter que investir em bola parada Tentar Partir pra cima Pra provocar falta Pros caras Sei lá véi Foda E pelo que começou aí ó Não deu nem um minuto ainda Os caras O atleta vai pra cima véi Ai meu Deus do céu Tô vendo que vai ser uma nharca mano Caralho Ah é foda né cara Matou o time né véi Matou Matou Essa expulsão do Danilo Matou o time Cara é a sensação aquela né Qualquer hora que vai sair o gol Que bosta véi Rapaz Vai entrar o Natho Fernandes Eu meio Sei lá véi Vai dar sorte pra nós tá Vai dar sorte pra nós Escuta o que eu tô falando O Natho não consegue ganhar no Palmeiras Vamos ver Vamos ver Só se mudar isso hoje né Mas Uma dessa né Puta que pariu cara Tem que acertar essas bolas Zé Rafael Meu Deus Ah Zé Rafael Acerta no gol meu filho Caralho véi Dez minutos aí ó Dez minutos aí ó Puta que pariu Rapaz Que sorte agora véi Eu vi essa bola lá hein É É ia ter VAR Tudo mas Você vê né Agora o juiz O bandeira não deu né Na cara do Gustavo Gomes Fé da puta Nem chamou o VAR né Já deu direto Vagabundo Não vamos ganhar cara Palmeiras vai ganhar esse jogo Não é possível O que que deu escanteio? Da onde filho? É É que eu escantei Ó Atlético chegando de novo meu Deus do céu Olha Cruzamento de três dedos do Hulk pro Pro Nátio Fernandes dentro da área Eu tô tentando ficar que nem o Palmeiras cara Sereno, frio Tá todo mundo nem de frio isso assim Ó o Everton Salvando nós o Everton O Zarato chutou no meio da rua Filha da puta véi Acertou hein Se não fosse o Everton agora Cara nós vamos ganhar esse jogo Nós vamos ganhar Não é possível Foda Foda cara Que o Palmeiras não tem banco mano Vai botar quem aí nesse jogo? Vai ter que botar uns caras pra destruir aí né Ah Nem que o Dudu podia pegar essa bola Me pega véi Não tem contratado, não tem nada Não tem gás véi Cara tá foda no jogo com jogador a menos véi Que merda né mano Só dar Atlético Mineiro Ataque contra a defesa Uma hora sai um gol aí véi Ou não né Cara não é possível O foda é ir pro pênalti na situação dessa E aí depois perder no pênalti porra Uma bola chutada de fora da área de novo Ai o Everton mais cantei Puta que pariu E aí não tá nem na metade ainda Do segundo tempo eu acho Como faz falta um jogador véi Um jogo desse Diz que vai entrar agora o Sacha e o Quem outro? O Rubens O Rubens é bom jogador O Sacha tem que fazer uns golzinhos Que o Lazarinha até entra e faz gol Mas não vai ser hoje sabe Não vai ser hoje O Nacana tá em campo Agora o Arana fez uma falta besta né mano Também não Ah Podia dar um cartãozinho aí pra ele Mas não vai dar né Difícil Que isso Porque essa falta aí pode sair o gol do Palmeiras cara Não sei véi Toda impressão Era só impressão né Bateu direto Ficou fácil pro goleiro né O Cuca agora vai fazer a substituição né O Arana levou o cartão amarelo Vê ele vai tirar os caras que tem cartão amarelo O Zaratio e o Arana Vamo ver Falei pra você Ele não quer perder o jogador Diz ele não quer arriscar não Tá com um a mais né Vai arriscar Olha lá Os dois Os dois de cartão amarelo ele tirou Filho da puta esse Hulk Esse Cuca véi Vai o Hulk cobrar a falta lá Olha Olha essa altura do jogo velho 75 e falta 20 Nossa senhora Jogou lá na torcida Tomar um gol agora é meio complicado né Daqui pra frente Seja de quem for hein Rapaz eu tô confiante Eu peguei o Vírio dos Corintianos antes O Vírio dos Corintianos e os caras estavam confiantes Porra Cara a bola passou por todo mundo Nenhum lazarento conseguiu emendar pra dentro do gol velho Porra Por que que não se jogou de peito na bola Gustavo Gomes Porra Que que o Abel levou cartão amarelo Abel Pelo amor de Deus Abel Ih vai entrar o Vargas hein Esse é perigoso Mas hoje não tem não Vai brigar bastante Mas não vai dar nada Ok Expulsou o Scarpa velho Não acredito Eu não acredito que ele expulsou o Scarpa velho O Scarpa levou a falta Expulso E aí ele deixa Ele deixou uma Na sequência da jogada Cagado velho Bem expulso Foi bem expulso As duas expulsões foram corretas Meu Deus do céu Aí fudeu tudo É pode esquecer velho Que merda Que merda né cara Que palhaçada Sinceramente Essa do Scarpa foi foda Ah meu Só milagre mesmo velho Falta pro Vega agora Vai que Falta 5 minutos pros 45 né Ele vai dar mais uns 5 Ah o cara vão fazer gol velho Não vai ter jeito Que jogo Lazarento mano Que jogo cara Que jogo Saiu Dudu Marcos Rocha Entrou o Luan E o Mike Eu não sei agora o Luan Meu Deus do céu Vamos lá Luan Dois a menos vai ser foda Agora o cara esconde a bola Vai ser assim né É jogo de Final né Bola pro Pumato que jogo é de campeonato Segura essa porra Essa bola Vamos ver quantos minutos o Luan vai dar né Vai dependendo de quantos minutos ele der O Galo ganhar o jogo Puta 5 minutos ainda mano Vai dar 5 minutos É um filho da puta Fora Hulk Caralho Puta tipo Eu vou até pegar uma cerveja Boa Coidessa velho Tá acabando o jogo Tá acabando Ô sufoco da porra velho Puta Agora eu escanteio mano Caralho Escanteio vai ser foda Com pouco jogador dentro da área Meu Deus do céu Vamos ver agora o escanteio O cara nunca vai dentro da área né Não é possível Isso Vamos ganhar essa bola Ó É nosso Pelo amor de Deus Acaba jogo Porra Não é Champions mas é Libertadores velho Vamos lá verdão Caralho Ah não é possível cara Aguentar esse jogo Se aguentar né Porque cara E aí Perdendo o pênalti Não pode Pega o Everton Pega Segura mesmo Segura essa bola velho Os pênaltis se aproximam Os pênaltis se aproximam Cara vai ter que ser uma sorte agora né Os pênaltis se aproximam Meu Deus Que confusão Zero a zero Heróico pro Palmeiras né Só ia até aí Vamos ver nos pênaltis né Aí os pênaltis é outro vídeo Eu tô sereno né Cara não é possível Depois de tanto tempo Nós não ganharmos uma nos pênaltis Quarenta